Você vai Quando eu vi você saindo de dentro do motel 21 O meu sonho rasgando eu vi que eu fui só mais um Eu te dou liberdade total pra fazer o que eu quero Quando eu vi você saindo de dentro do motel 21 O meu sonho rasgando eu vi que eu fui só mais um Eu te dou liberdade total pra fazer o que eu quero E vai vivendo de braço em braço procurando o meu abraço Eu por aí sem saber o que faço Te deixo livre e agora tem meu não E vai vivendo de braço em braço procurando o meu abraço Eu por aí sem saber o que faço Te deixo livre e de presente tem meu não Quando eu vi você saindo de dentro do motel 21 O meu sonho rasgando eu vi que eu fui só mais um Eu te dou liberdade total pra fazer o que eu quero Quando eu vi você saindo de dentro do motel 21 O meu sonho rasgando eu vi que eu fui só mais um Eu te dou liberdade total pra fazer o que eu quero E vai vivendo de braço em braço Eu por aí sem saber o que eu quero Eu te dou liberdade total pra fazer o que eu quero Eu te dou liberdade total pra fazer o que eu quero Eu te dou liberdade total pra fazer o que eu quero E vai vivendo de braço em braço procurando o meu abraço Eu por aí sem saber o que faço Te deixo livre de presente e deixo eu não